Olá, meus amigos, muito bom dia! Espero que esteja tudo bem com vocês, com a sua família e que vocês tenham um dia e uma semana abençoadíssimas. Dando seguimento ao nosso estudo semanal do Evangelho, hoje nós vamos fazer uma rápida reflexão, inspirados no capítulo 10 do Evangelho, que fala sobre a misericórdia, em especial sobre o perdão e o auto-perdão. Bem, é muito comum a gente ouvir falar em vários estudos sobre a importância do perdão. O perdão que indiscutivelmente faz com que uma vida se torne muito mais leve, muito mais tranquila, muito difícil, né? A gente ter que viver com o coração pesado, amargurado, triste e ainda assim querer ser feliz. Eu sei que isso não é nenhuma novidade e graças a Deus até a ciência já se rendeu a importância também do perdão, a gente também sabe disso, mostrando que o nosso corpo reage de uma maneira sistêmica, grandiosa, de uma maneira muito positiva quando a gente perdoa e, consequentemente, nos liberta, inclusive biologicamente, de poder criar a gênese de algumas doenças. Mas, talvez, o ponto grandioso da questão do perdão, que a gente jamais pode se esquecer, é o auto-perdão. E, de novo, aproveitando o mês de janeiro, de reflexões para planejamento para esse novo ano que se inicia, pensar sobre o que nós podemos fazer para trazer essa sabedoria do amor que perdoa, que supera as falhas, as mazelas, sem julgamento e nos leva a ir adiante conosco mesmo, é indiscutivelmente um instrumento poderoso para que a gente possa se libertar e seguir adiante. Sério, para para pensar. Quantas pessoas você conhece, talvez imagina, que ficam pensando no futuro, fazendo projetos, né? Ah, esse ano eu quero voltar a estudar. Ah, esse ano eu quero parar com determinado vício. Ah, esse ano eu vou fazer isso. Mas, na hora que fala, intimamente já vem uma voz, aquele diálogo interno que diz, você sabe que você não vai conseguir, você já tentou tantas vezes e falhou. Para que você fala que você vai fazer isso? Você já tentou outras vezes e não deu certo. A falta de auto-perdão gera uma desconfiança da gente com relação a gente mesmo. É como se fosse uma espécie de um inimigo íntimo, mas tão íntimo que somente nós podemos ouvi-lo, né? Literalmente a gente ouve no fundo da nossa consciência. Uma voz julgadora, que fica nos impelindo a prestar atenção naquilo que a gente não fez, aquilo que nós não demos conta de falar, aquilo que nós não fomos capazes de realizar. É como se por algum motivo consciente ou inconsciente, essa falta de auto-perdão, de auto-compreensão, fizesse com que a gente olhasse de uma maneira punitiva para as nossas falhas no passado. Então, é claro que quem vive assim, por mais que não tenha consciência de que vive ou está vivendo assim, acaba o quê? Vivendo um presente prisioneiro do próprio passado, porque não conseguiu se libertar de verdade. Então, meus amigos, quando a gente pensa em misericórdia, em ser compreensivo, não é só com o outro, né? É a gente compreender também que a gente está fazendo o máximo que pode. É, se nós não fizemos o melhor que a gente podia, né? Num passado recente, na relação com os filhos, com os nossos pais, no nosso trabalho material, ou mesmo no campo espiritual, a gente não fez naquela época melhor porque a gente não conseguia fazer. Não havia maturidade para tanto. Então, se perdoe. Permita-se derramar esse cálice de amor e de compreensão também para si mesmo. Porque é muito importante, né? Que nós sejamos o exemplo vivo daquilo que a gente deseja compartilhar com o semelhante. Para vocês terem ideia, perdoar a si mesmo pode parecer uma coisa simples de se falar, mas para muitas pessoas é algo tão desafiador que não raro a gente passa dezenas de anos em terapias espirituais, né? Estudando autoconhecimento nas religiões. Às vezes, algumas existências para conseguir ter uma mente mais serena de algo que foi feito, às vezes, a três, quatro reencarnações passadas. Então, são questões muito delicadas, muito profundas, que a gente precisa começar a compreender. Aprenda a se perdoar. Aprenda a olhar para si mesmo com carinho. Aprenda a olhar para si mesmo com um olhar generoso. Não de quem é conivente com o erro, jamais, não é nada disso. Mas, sim, de quem é conivente com o amor. Um amor que vai ser estendido para o outro, mas que tem que ter como base o cuidado consigo mesmo. Não é isso? Então, que todos vocês tenham uma ótima semana. Que Deus abençoe a cada um, a você, a sua família, como sempre. Desejo muita luz, muita paz, muita harmonia. E que a gente possa estar se vendo em breve, né? E compartilhando muito dessa energia positiva que a misericórdia nos traz. Seja com relação aos outros, ou, nesse caso, principalmente, com relação a nós mesmos. Então, fiquem com Deus. Muita luz. Até breve. Tchau. Tchau. Tchau.